Mas gente, seguinte, hoje estamos voltando de volta em Tekken 8, cara, por quê? Olha quem tá ali ó, Hachimishima is not dead, vagabundo tá vivo, voltou. E com ele, a DLC dele, veio aqui episódio Ecos Não Esquecidos. Finalmente, né, atualização pro modo história do jogo, que tem completinho, né, aí no canal. E, cara, vamos ver o Ed, não sei quem mais aparece, mas eu sei que o Ed aparece. Ou seja, vai ter alguns personagens que não apareceram antes, vai aparecer agora. E, cara, bora lá então. Não é, acho que não é muito grande, mas bora ver. Neste modo, muitas informações acerca da linhagem Mishima e do gênio demoníaco serão reveladas. Neste modo, contém muitos segredos importantes ligados à história de O Despertar das Trevas. É altamente recomendado concluir essa história principal, né? É, já completamos, né, gente? Então vambora. Vamos ver como... Será que aqui explica como que o vagabundo ficou vivo? Vamos ver. Cara, pode botar muito difícil, que aqui é Tekken 0, apesar de ter que jogar com vários... Eu nem conheço aí, né? Olha lá o Ed, velho, cara. Bora. É o Brasil nos videogames. Capítulo 1. Hum, mas eu ainda não paguei por todos os meus pecados. Foda, essa mistura Eva de John é muito bom, né? Ai, ai. Aliás, será que a 2B vai estar dublada lá no Stellar Blade, velho? Apesar que eu não gostei muito da dublagem dele, cara. Achei que poderia, sei lá, outra voz, mas... É legal, né? Eu tô bem. Você me lembra a dublagem do Naruto? Você? Não sei por que, velho. Apesar de não ter nada a ver. É, essa aqui é a adição deluxe lá, vem... Já vem direto. Sim, não posso decepcionar a Lídia. Devo a ela a minha vida. Cara, eu não curti essa dublagem, velho. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? Parece que combinou, né? Parece que as dublagens... É, né? É, né? Acho que pode ser, pode ser. Pior que eu tinha visto uns golpes do... Do Ed quando saiu a DLC dele, mas... Não lembro mais nada. É só espumar o bolinha, né? E o X. Ai. É malandragem. É malandragem. Você não vai se decepcionar. Nossa, tinha esquecido como esse jogo é bonito. Parece aquela época das trevas da dublagem lá, que era feito tudo... Estúdio lá de Miami, tá ligado? Isso aí é o slogan dele, né? Pô, que saudade de jogar o Tekken. Faz tempo que eu não jogo, velho. Acabou minha plus lá, eu fiquei... Fiquei triste de não renovar, velho. Mas eu tava renovando só por causa do Tekken, tá ligado? Aí... Foda, tá ligado? Eu podia ter pedido este jogo no PC, velho. Minha determinação já está mais que comprovada. Ficar renovando o Plus é foda. Cara pra caralho, que lá só pra jogar um jogo é foda. É muito difícil. Ainda precisamos de mais aliados, se quisermos vencer. É verdade. Mas, antes de ir, eu vou te conhecer um cara que está aqui. A CIDADE NOVA OPERATIONAL É a cã de nós. É a cã de nós. Cara, é discreto, né? Esse fone Bluetooth dele aí. Ah, meu... Ó o homem. Bom que, pelo menos no jogo, o Brasil tá do lado do bem, né? Vamos lá, Brasil! Você é do Tekken 6 lá, né? A Cristian... Prepare-se, Jinkazama. É, acho que ele não... Ah, ele ainda tá puto. Vai só... Uma trocação aqui de boa, né? Pra fazer as pazes, né, gente? Ui, Rafa! Que foda, caralho! Saiu lá no 3, né? Vambora! Caralho, não. Qual que é a garrafa mesmo? Ah, pô. Qual que é a garrafa? Caralho, que da hora, mano. Ligar uns flashbacks, assim, nos jogos antigos, né? O Red é muito tradição já, né, no Tekken, né, cara? Foda pra caralho. Pra mim, tipo, o Tekken era o jogo que tinha o capoeirista, o urso e o panda, tá ligado? É assim que eu conheci o Tekken, tá ligado? Ah, aquele jogo lá do capoeirista, velho. Ou do urso. Tinha nos fliperamas dos bairros lá, né, velho? Aí era... Ah, o jogo lá, velho, o capoeirista. Nem sabia o nome do jogo direito, velho. Muito foda, velho. Caralho, tô tomando pau. Uh, pegou. Dig, 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 dig. Ele podia mandar um Paranauê aí, né, velho? Porra. Ia ser mito demais, velho. O que aconteceu foi resultado das minhas escolhas. Não foi culpa sua. O que aconteceu foi resultado das minhas escolhas. Não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Falta sua. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Estas são as palavras da pessoa que mudou minha vida. Você pode mudar também, Jim. Vamos lutar pelo futuro. Como amigos. A Nath tá querendo tirar de velho por causa do fliperama. Nath, esses fliperamas tem até hoje. Até hoje, no barco. É o quê? Não, pior que no Japão tem mesmo. Você acha, Felipe, que tem que ter quem e três ainda, velho? Mas no Brasil tem. Tem, porque eu já comecei com... Ela que tá no Brasil e... Fala que tem. Lá em Carpico e Bote, pelo menos ainda tem. Remnant dogs of the Mishima Zaibatsu. Any last words? Até o... O T-King 99, velho. Os caras só deixam lá, velho. Aquela mesinha de sinuca véia, toda capenga. E aí os fliperzinhos lá, véio que dói. Nossa, lutar com um soldado assim. O T-King 99, velho, você tá indo. Você vai pagar pelo que fez com meus homens. Ui? Só que tinha... Um hack slash, né? No seis lá, que era bem duvidoso. Mas tinha lá, né? É malandragem. É malandragem. Vou pegar. Quem podia falar, você vai virar a camisa de saudade. Ó. Vagabundo, cara. Um com arma pra cima da capoeira, velho. Paranauê. Cara, tinha... Já tinha... Ainda tinha fliperama do T-King 3, na época. Que já tinha... Dark Resurrection lá, que era o... T-King que saiu antes do seis, velho. Ainda tinha lá o... Caralho. Mandaram o modelo velho, do Jax, pra cima da gente. Esse Jax é muito aloprado, velho. Na moral. Que bonito. É malandragem. Manda mais, manda mais que tá fácil. Bonita. Paranauê, Paranauê, Paranauê... Essa Nina do outro ficou muito massa, né, velho? Ei, Gordo. Minha, você está com a G-Corp? Já são tracking. Os piores nunca cansam, não é? Você me dá uma corrida por meu dinheiro. Mas o jogo está terminando. Aliás, a... Que legal isso, cara. Na moral. Tem que ter uma história toda bagunçada, né? Mas a baguncia é mal da hora, né, velho? Aliás, a Nina foi campeã, né? Da Evo lá com o Arzon, né? Essa última Evo que teve. Eu sabia que hoje os melhores jogadores de Tekken não é mais a Coreia do Sul, e sim o Paquistão, velho. Mano, muito aleatório, né? Como assim, Paquistão, mano? Aí tava vendo um documentário de como que... Por que que eles são tão bons no Tekken, cara? Nossa, mas... Cara, parece tanto com o Brasil, velho. Em várias situações lá, tá ligado? Os caras lá, tudo fodido, jogando só com os restos, tá ligado? Digamos assim, de coisas antigas e tudo mais. Tipo, muito no improviso lá. Tipo, que nem o Brasil mesmo, tá ligado? Tipo, eles se reuniam em uma lan house e não era nem fliperama. Eram os consoles rodando lá dentro de uma caixa. Eles botavam o controle de arcade e tudo mais. Tipo, situação bem precária mesmo, tá ligado? Foda pra caralho, mano. Isso, finalmente achei meu local de trabalho ideal. Tipo assim, que você fala caralho, mano. Como que, né? Mas a... Reuni o tanto, tipo assim, a galera ficou tão unida lá. E aí começaram... Tipo assim, não tinha muita opção de jogo pra jogar, tá ligado? E aí os caras só o Tekken, trocando ideia sobre Tekken e tudo mais. Era Tekken, Tekken, Tekken. E aí quando foi ver, os caras são melhores do mundo agora. Tipo, os caras lá... Igualzinho o Brasil, tá ligado? Os caras não tem dinheiro pra comprar os consoles e tudo mais. Porque lá é muito imposto, não vende oficialmente. Aí como que eles conseguiam o console? Tipo, eles iam pra Meca, né? Tipo, o muçulmano assim, ia lá pra Meca, todos os anos tem que ir e tal. Aí pediu, você não pode trazer um Playstation lá pra mim da Arábia Saudita, tá ligado? Era tipo assim, tá ligado? Ele... Ô tio, conhece alguém que vai pra algum país de fora, Paraguai, Estados Unidos, sei lá, comprar console e... Cara, igualzinho, velho. Igualzinho, tá ligado? O mercado todo cinza lá, velho. Os caras consertando as paradas com peças velhas de... Tá ligado? Faziam... Ó o gambiarra, velho. Achei que o seu lema era fazer apenas o que te pagam pra fazer. Você conhece-me tão bem. Olha, eu tenho o dados que precisava. Não precisa levar isso a mais. Até mais. Pessoal, atenção. Os crimes que cometemos jamais vão desaparecer. Mas não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Espero que todos me acompanhem nessa jornada. Para ajudar aqueles que precisam. Oh, Eddie. Eu esqueci de que eu tinha um presente especial para você. Espero que você goste. O que é o que é o que é o que ele é? O que é o que é? O que é? Eles irão se autodestruir? Caramba, essa dublada tá menos, né? E agora, Eddie? Os caras trazem a bomba na mão, né? Em vez de jogar, né? Caralho, que fácil. Mano, ele apagou o fogo com o poder da capoeira, velho. Puta que pariu. O cara é foda, velho. Eu protegerei todos vocês. Meu Deus. Ah, mandou um Jojo, velho. Ah, o Jojo Reference? Ai, meu Deus do céu, velho. Muito bom, cara. Consegui formar uma aliança com força tanking da América do Sul. Entendi. Mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá. Acho que você já sabe, Nidia. Sobre os monges Tekken, eliminando os restos da Mishima Zaibatsu. Você não pode colocar tudo em japonês? Não, mas se desse, não colocaria nada. Tem que ser mistureba aí, né? Nosso povo, nosso honor, nosso amor, nossa divina e nosso mundo. Niesprawiedliwa władza miesza z błotem wszystko, co mi drogie. O que é? O que é? A primeira ministra, velho, ele se entende o caso desse fonezão Bluetooth do Playstation 3. A Lidia é polonesa. Nunca joguei com ela. Isso também é por nossos camaradas da Força Tekken. É por isso que não podemos desistir. Não desista. Bebam água. Obrigado a todos. Nós estamos chegando ao ponto de encontro com o objetivo. A Lidia é a primeira vez que eu joguei com ela. Quebra, certo? Sim. Dane suas informações, nós pudemos manter o New York em maior quantidade de ofiar. Diga-me, quem você é e o que você quer? Na moral, os caras acertaram demais nessa areia, né, velho? Do Oshima Heihach, a gente escreveu. Onde? Ninguém não deveria saber sobre isso. O que é isso? É o gameplay, o estilo dela, tudo assim. A dublagem dela, mano, puta que pariu. E é claro que eles também estão aqui. É bem legal. O personagem é foda, pera. Todos esquisitos, tá ligado? Meu Deus, como era chato lutar contra ela no online, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá, primeira vez que vou jogar com a Ligia. Deixa eu ver só o normal aqui. Ela usa um Karate diferenciado aí, né? Acho muito louco, mano. Tá assistindo, recentemente, o Kengan Ashura. Aí terminei a última temporada e, meu Deus, que final desgraçado, velho. Meu Deus. Tô falando de ruim, não. Mas... Porra, mano. Enfim, vai lá. Aí também, né, tem esse lance lá da ser muito baseado nas artes marciais existentes, né? Lógico, com aquele exagero, né? Mas acho mó da hora. Por isso que eu sempre gostei muito de Tekken também, velho. Porque tem muito disso, tipo, baseado em artes marciais que existem de verdade, né, cara? Muito da hora, velho. Por isso que ela gosta de tretar contra o Jin também, né? Deixa eu ver aqui. Ah, cês contra-ataque, muito chato, velho. Acho mó da hora as poses que ela faz, né? Os kata ali. É kata que chama? Muito da hora, velho. Estilo Mishima existe? Tem algum estilo de combate que é inventado no jogo, né? Ai, droga. Tomei. Mas... Às vezes é mistura, né? Foda demais, né? Ah, mas é uma mistureba, né? De alguns golpes que existem, né? De verdade. Porra, perdi, velho. Você perde. Será que eu devia ter colocado no difícil, gente? Ai, ai, ai. Tá, vamos ver aqui alguns golpezinhos, por exemplo. Ela tem uma barrinha ali, né, que... Não sei se é aquela azul, um negocinho ali... Vermelho, que eu não sei nem o que faz. Caralho, esse golpe é legal. Vamos ver se eu aprendo alguns golpes aqui, velho. Eu não vi os agarres, né? Ô, louco. Ah, não. Soria não, velho. Chato pra caralho. Caralho, defendeu. Que desgraçada, velho. Olha lá, trocou o apoio muito foda, velho. Ficou um pé da hora pra caralho, hein? Desgraça. Ai. Da hora de chegar, velho, na moral. Da hora de chegar, velho. Toma. Oxi. Sim. Como você acessou a definição. Vermelha, não. O que foi? Não apenas com certeza. O que foi? Não estáode. Não tenha nição a partir de rchuss live. Aqui, o que foi? Não tem é que ver nos promovem. O que foi? O que foi? É que foi o Sr. Sotos Alguém. Ainda era uma coroa. Jogo. O que foi assim? O que foi? Vou pegar um ventilador aqui, tá ficando friozinho. Friozinho hoje, né, gente? Vamos ver com o ketchup. Aquela... A Katsuki ali, velho. Parece o Feng, né, velho? Olha que da hora, né, a troca de postura dela, velho? Muito louco, ó lá. Essa pose que faz antes assim é Kataki, chama, gente. Fazer o bagulho aqui. E aí, pá, depois dá o golpe. Muito louco, mano. Chumaça demais, olha lá. Toma. Ah, o que? Bom golpe, bom golpe. Olha? O que dá pra fazer depois disso? Acho que dá pra fazer alguma coisa, né? Ô, maldito. Rapaz, que louco, mano. Maldito. Caralho, que foda, velho. Acho que eu já tinha visto no trailer, né? Mas não lembrava, não. Era o ataque especial dela, velho. Caraca. Muito doido, mano. Boa noite. Pô, será que eu aprendo a jogar com ela, gente? Ó, filmou muito da hora. Já que o Tekken, mano, eu não sei jogar com um personagem masculino, cara. Sempre joguei com um feminino. Não sei porque, acho muito mais da hora. No Tekken, em especial, acho muito mais da hora, velho. E o brega a roupa da, pô, é a primeira ministra. Pô, se quer que ela tivesse de biquíni? Ó, apesar de deve ter, né? Mais que um de biquíni. Estratando de Tekken, né? Pô, se quer que ela tivesse de biquíni? Então, meu objetivo é se contactar com eles e descobrir as suas próprias. Tô, se quer que ela tivesse de biquíni? Se quer que ela tivesse de biquíni? Não sei se não. Mas eu não sei se não vai matar o chat. Não vai sobrar ninguém assistindo aí. A arena sendo fofa vai acabar com o chat aí. Ela vai desmaiar, hein? Ficou aí nisso, né? Ó. Ai, ai, ai. É, as únicas que eu aprendi de jogar foi, assim, mal mesmo, né? A Lily, Asuka e a Azucena, né? Noito. Ai, ó. Parada pra luta. Caralho, mas que foda esse kimono dela, hein? Puta que pariu, mei. Meu Deus. Cietko. Pokaże o mundo, como usar a siły em um modo de verdadeiro. Caraca, mano. Caraca, mano. Muito bonito. Ta osso, ta osso. Nossa, velho. Eu gosto da arena, ela é fofa e malvada. Ih! Quem será que é a gente? Ixi, Maria. Eu acho que tá disfarçado, gente. Caralho, mano. Esse skin dela tá maravilhosa, velho. Caralho, mano. Caralho, cara. Caralho, velho. Seiryu? Não quero Toma Não quero o nome do Kiryu mesmo Lá disfarçado Alguma coisa assim Também Joryu, obrigado Achando que tá disfarçado que nem o Joryu lá Caralho Meu Deus, o que é isso? É muito foda Porra de novo, vagabundo Ai gente, vou morrer Tomou Tomou Yes Toma, vagabundo De joelho, safado Estás vingado A 평åta aqui Não sei a feliz Não sei o que a gente Não sei o que tu O que é isso? Boa noite, Robson. Shadow Kazuya. O que é o Kazuya? 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 Oh, meu Deus, não vou conseguir acertar isso aqui pelo jeito Droga Que? Cara, pra acontecer script, né? Script, gente, script Eu pedi um pedaço para todos os que eu perdoe Faltar Olha, já foi pro trela, não sei o que faz aquilo lá, mas vai ser alguma coisa boa Que cacete Ei, não posso te dar Meu Deus do céu, velho Caralho, precisamos fazer mais nada, velho Eita, eita Eita Tá fazendo isso sozinho, velho Caralho, que doido, velho Falterzinho dela Esse golpe é legal, velho Ah, não, eu queria fazer isso aí, pô Caralho, que foda, velho Cadê os combinhos? Foga, não fez, rapaz Só pega em cima, né? Ih, rapaz, acho que esse aí também não vou ter Esse golpe aqui que eu achei maneiro, velho Ó, fez sozinho, para finalizar, velho E para meus towarzysos Tos que veem me viesem Pelos amigos, né? Tomodachi no Tamini, né, velho Ai, ai, ai Tchau 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 Então, se você tiver um aluno, você pode ser um aluno. Se você tiver um aluno, você pode ser um aluno. Muitos anos atrás, o estilo de Mishima, um estilo de luta que usado para exterminar os demônios, foi a raiva de conflito entre dois clãs que estavam lutando por um outro para se tornar o sucesso legítimo. Depois de enfrentar a derrota, um clã se dedicou aos ensaios budistas e se retirou do mundo. Esse clã foi conhecido como os Tecãn Monks. A década se tornou em séculos, eles continuaram a seguir a busca da arte de seclusão. Os Tecãn Monks têm apenas um vôo. Para mestrear a técnica ultima, perder o tempo e restaurar o estilo de Mishima para sua idade. É verdade, né? É que nem o Paul, né? O cabelo caiu, é verdade. Como é que está a água maior, né? O que está para baixo, é verdade. Ai, é estranho, né? O Paul também, né? Broxou, né, velho? Ah, velho, broxa agora. Oh, não! Não, mas irmão porque é monge, né? Irmão de irmão, assim. Eu acho que há um ano. Olha lá. Vamos ver como sobreviveu o vagabundo. Ah! Os monge que salvaram, velho. Que coisa, né? Rei Hachimishima não está lá. Mas... O que é o Miu-ji? Caralho, inacreditável, né, velho? Bora E aí não morre não, mano Mas é meio que meme já, né Ele não morreu, então, né Ninguém acreditou na morte dele mesmo Eita, não é Vamos ver o véio, vamos ver o véio Rapaz O ataque hit dele é muito louco, mano Ah, esse pézão aqui tem, né Ah, eu não sei jogar não De Heihach, nunca nem Ó, esse golpe é da hora Jogabundo Ah, tem o golpe do Kazunha, quer dizer, Heihach também tem, né Pra desgraça, não faço nem ideia como faz Ó, uma pesada na cara Ah, ele sim Ah, ele está morto Ah, ele está morto Ah, ele está morto E aí pode deixar o da foi o se ele fala onde vai bater velho Achei, achei, olha lá, cadê? A arena também acho que fala onde vai atacar ou com qual parte do corpo ela ataca, né? Prestar atenção, tá ligado? É o que eu faço aqui ó Espera aí porra Desculpa, os caras dão uma pelada E oowski que acontece Eu odeio esse golpe. Ah, não, velho. Não vai fazer de novo, né? Achei que ele ia bater embaixo. Que filha da puta, cara. Golpe desgraçado aquele ali. É o maior chato de defender ele no online lá, velho. Mesmo sabendo quando vai vir. Fala sério? Toma a bicura, toma a bicura. Esse bicho aqui é brabo, hein? Eu achei que era o Heihachi disfarçado, mas... Era um monge safado, né, velho? Tudo careca. Ah, fala sério. Toma a cabeçada. Esse golpe a areia não tem, né? Não tem vários golpes, né, do Heihachi. Hum, isso aqui é bom, hein? Tem um chapéu, velho. Que tutorial, JK. Esse aqui é o modo história do jogo, velho. É uma DLC, velho. Por que que eles vão meter um zanabene, assim? Oh, これは Lidia, dono. Tá todo gentil já com a manhã, né? Safado. A arambixa é grande, hein? É velho, né? Bem, 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 bem. Como também... Tudo é... Eu sou um grande grande desejo de nós. Préssingue? Préssingue? O velho Rei Hachi era um mal encarnado. A amnésia dele é uma bênção. O velho Maldito, o Shimizu quase virou um alien com essas armas. Não, mas ele virou no 7, né? Agora deu uma recuada, né? A Hachi, dono, que a amnésia do sérgio não acorre, não é? A amnésia do sérgio não acorre, não é? A amnésia do sérgio não acorre, não é? Não, não. A amnésia do sérgio não acorre. Como se trata de um inimigo e o que eu faço, a amnésia do sérgio não acorre! Exatamente. É o rei hat dos sete, né? Essa roupa aí. Chefão, olha lá. É o rei hat dos sete. É brabo, né? Fica aqui, pariu. É desgraçado. Vou deixar ele perder, né, pra voltar. Rei hat dos sete. Não vou! Tauki! Nossa, ele sozinho. Tauki! Ah, é onde ele vai bater mesmo, o que ele fala. Ah, é onde ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo. É onde ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo. Ah, é onde ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo. Ah, é onde ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo. Ah, é onde ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo. Ah, é onde ele vai bater mesmo, o que ele vai bater mesmo. é muito estranho Ele precisará controlar sua mente, corpo e técnica para superar esse treinamento final. O que é isso? Sim, se você fizer um desenho espalhado, você sempre pode desistirá-lo. Lidia, agradeço a você. Vem! Ok... Jornada com colonial os mais��ados. Deve ter supporters mais. How do weimi combatir? Isso é legal. Oh, wow! Ibuji! Ele recuperou o Hit ali, tá aí. Da hora esse vaga aí. Aí vem com o negocinho que dá auto-parry lá, velho. Tá aí ele não está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, cara. Nossa, o kimono dele tradicional, ó. Ah, que esse bagulho caiu, verdade. Tinha saída da terra e voltou. Foi ele que destruiu tão, velho. Que velho desgraçado de foda, mano. Puta que pariu. Eu não lembro, depois eu perguntei. Mano, o bagulho caiu na tela lá, foda-se, né? Caralho. Caraca, mano. Não. Uma cabeçada. Ih, deu uma cabeçada tão forte que trouxe as memórias de volta. Puta que pariu. Nossa, eu achando que o Chris era foda. O bicho dá uma cabeçada na pedra, mano. Gigante, foda-se. Meteorito, né? Veio que o peso dá gravidade ainda, né? Ou seja, muito mais tensa. Ih, rapaz. Ah, não. Que velho desgraçado. Ele bateu a cabeça, volta à memória, né? Ele nos desenha, né? Meu Deus do céu Cabelo subiu É o poder maligno Ai caralho Muito foda É tão meme Que é muito bom É tipo foda Clichê assim A todo lado Ninguém liga E esperar uma história coerente Neste jogo É perdendo tempo É claro que ele ia voltar do mal Caralho Desgraçou toda a galera Olha que filha da puta Olha que filha da mãe Agora tem o Mishima completo O estilo Mishima completo Supremo Aquele maldito rei Hachi Ele voltou a ser como antes E agora hein Hachi Olha que filha do maldito rei Hachi Aquele maldito rei Hachi Mas não tem o maldito rei Hachi Mas não tem o maldito rei Hachi Sim Em Jesus O seu maldito rei Hachi E assim O meu maldito rei Hachi Não tem o maldito rei Hachi Sergente rei Hachi O meu maldito rei Hachi Nossa esse golpe, se pega no olho ta fudido, sorte que ele ta de máscara. Deixa eu ver aqui. Ah, haha, surya, surya. Voltou mano, eletrics. Ai vagabundo. Olha isso. Meu deus, caralho. Não, não tome, não tome. Ah, haha, oh ah ah, oh. Oh veste. Ah, oh veste. Orova para que você possa me descer. Orova para que você possa me descer. E aí esse combo velho, caralho Um golpezinho engraçado, né? Nossa É o The King of Iron Fist, né? O cunho brilhando ali, velho Mano Pô, Ed foi mal, mas vou ter que te enregaçar na porrada Pô, peraí, pô Peraí, peraí, gente, peraí Ó, puxando, vagabundo O que recupera aqui, né? O Hit Ele dá o counter, tá, hein? Ah, agora Foda pra caralho Ainda sou inútil Que isso, né? Não Não posso morrer aqui Fica ali, ganha uma, gente Ó Meu Deus, cara, o igual tá brutal demais, velho Hum, interessante Olha lá A gente deve falar que vai bater na cara Olha lá A gente já sabe que é um ataque alto, né? Nune? Capuné, ó, capuné Ai, ai Nossa Bela contra-ataque Tá a cabeçada Tá a cabeçada Nossa, ele não quer deixar, não Ah, meu Deus do céu Isso A porra, está fibrado, né, mano? Que isso, cara O golpe dela é muito massa, né, cara? Nossa, pisona, coitada, velho Caralho Que parry foda, mano Muito no marco, um golpe desse, né? Tá maluco Ó, deixa eu dar um combinho Ó, deixa eu dar um combinho Não adianta não, filho Já tá xindeiru Ai Tomei o combo de 10 aqui, bonito, né? Caralho, velho Hum, desgraça É forte, né? É forte, né? Hum, desgraça Hum, desgraça Opa Caralho Puta, que pariu Esses calqueirinhos dela, velho Nossa Nossa Não sei nem como eu fiz combo mais, tá bom Ó Essa luta tá da hora pra caralho, velho Ah, que pariu Falando Hum, desgraça Caralho 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 Tu é minha única chance Não tem que ver o outro lado Não se importar com o meu país, mas o fraco do todo mundo Caralho o rio 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 meu deus bicho é imparável nem como não gente já era para os guerreiros e os guerreiros t né nossa senhora o bicho é poder supremo mesmo o rio o Ed tá de boa jogou ele lá para longe mas de algum jeito ele tá aí de volta ele voltou só para deitar ele voltou só para deitar não podemos permitir a 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 do rei a 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